Já que o papo é aumentar o faturamento, chegou a hora da segunda etapa da estratégia comercial. Hoje é hora de falar efetivamente da venda, meu velho. Eu sou Gustavo Vanassi e você está no Fotologia Vlog. Hoje a gente vai falar sobre a segunda etapa da estratégia comercial bem formatada, complementando aquele vídeo que eu fiz na semana passada, onde a gente já começou a falar sobre prospecção de clientes. Agora a gente vai pra segunda etapa da estratégia, que vai te ajudar a aumentar o faturamento da tua empresa. Mas antes da gente entrar nos detalhes disso, não deixe de acessar as redes sociais do Fotologia e também não deixe de conhecer o Fotologia.net, o melhor podcast de fotografia do Brasil, com entrevistas com os melhores fotógrafos do mundo. Olha que legal! Tem mais de 90 programas lá, todos totalmente gratuitos, pra você poder acessar, ouvir e aprender muita coisa que pode te ajudar nos teus negócios de fotografia. Então se você não acessou ainda, vai lá Fotologia.net. E também não podemos esquecer de avisar que este vídeo vem com apoio, patrocínio e carinho de Indimagem, fotolivros e books encadernados, a melhor encadernadora de álbuns aí do Brasil, que tá com uma série de novidades, passou por algumas mudanças, aumentou o tamanho, tá com uma série de álbuns novos, cara, tá muito legal. Então acessa o site dos caras e dá uma olhada lá. E também saiba que este vídeo vem com apoio do Amor Pela Fotografia, o portal que também é loja, o site aí que traz vários artigos interessantes pra fotógrafos e é pra galera que gosta, na verdade, de fotografia aí, que tá começando nesse mercado e eles começam lá, depois caem aqui no Fotologia, enfim, sei lá, tá aí o Amor Pela Fotografia, reconheça que os caras são bem legais, beleza? Vamos falar sobre estratégia comercial, então? Vamos falar, vamos falar da parte da venda, meu nego, a venda mesmo, cara. A hora que os clientes chegam lá e sentam na tua frente e é hora de comprar. Muita gente que atende clientes no ramo fotográfico, pensa que a venda é só aquele momento em que você senta pra fechar o contrato, né? Por exemplo, se você vai atender um casal de noivos, você faz toda aquela apresentação, você fala a respeito de vocês, se você tá acompanhando a semana do fotógrafo vendedor aí, você já tá vendo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, é aquele momento que tu senta pra que eles te conheçam e assinem lá o contrato. Cara, isso acontece, é verdade, esse é um dos momentos da venda, cara. Quando você pega e senta com os clientes pra você fechar o contrato, seja do casamento ou seja de um ensaio que você vai fazer, é muito importante que você já tenha um roteiro formatado daquilo que você vai falar, você já tenha os argumentos pensados de como você vai fazer pra criar valor pra você e pro seu produto e que você tenha também todas as etapas bem definidas de como você vai abordar o cliente e conversar com ele a respeito do teu trabalho, do que te motiva e das tuas habilidades. Calma, se você tá achando que são muitos passos, se é muita coisa, nós estamos com um projeto no ar, você sabe, que é a semana do fotógrafo vendedor. Cara, tá no ar nesse momento, se você tá vendo esse vídeo no lançamento dele, começou ontem, cara, dia 7 de agosto, entrou no ar a primeira aula da semana do fotógrafo vendedor que fala sobre vários mitos, detona vários mitos aí que o mercado coloca na cabeça de quem quer vender. Então se você é fotógrafo e você quer aumentar suas vendas, você tem que ver aqueles mitos. Depois, amanhã, na quarta-feira, vai vir um vídeo novo que vai falar sobre atitudes vendedoras, que vai mostrar pra você várias coisas que você precisa refletir pra melhorar aí dentro do teu processo de venda. E lá na sexta-feira, vai ter outro vídeo aí mostrando a estratégia completa de uma reunião de atendimento. Por isso que eu entrei nesse papo agora. Se você quer ver como organizar sua reunião, se você quer ver o passo a passo pra deixar sua reunião campeã, não deixe de... Olha, cara, tem o link aqui abaixo desse vídeo. Clica nesse link e você vai colocar ali o seu nome e seu e-mail, você já vai cair lá na página da semana do fotógrafo vendedor. E aí você pode assistir já a aula de segunda-feira, se você tá vendo mais pra frente, pode ver a da quarta. E se você tá aí perto da sexta, veja essa da sexta-feira. Se ainda não é sexta-feira, espere até sexta, porque você vai ter esse passo a passo. Eu não vou explicar ele passo a passo aqui, porque isso demora. Mas é importante você saber que essa organização da reunião de atendimento é maravilhosa. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo hoje no YouTube aqui, cara? Fora da reunião de atendimento, cara. Porque essa é uma etapa da venda, onde tu pode fazer a venda nos contratos que tu vai fechar. Além disso, existe um momento muito importante na venda que alguns fotógrafos negligenciam, que é o momento em que você vai planejar a entrega do seu material. Lembra que a entrega é a terceira etapa, né? Aqui da nossa estratégia comercial. A gente vai falar especificamente dela lá antes, mas aqui eu tô falando na hora que você tá planejando. É antes. Você foi lá, fotografou um casamento, e você pegou todos aqueles arquivos, processou, tá lá com aquelas fotos lindonas, e agora você manda isso pra noiva, né? Pra que ela faça lá a escolha dela ou a aprovação e tal. Cara, esse momento é um momento muito importante pra você trabalhar a venda novamente, cara. É o momento de você praticar a venda extra. Hoje, nesse vídeo, eu queria trazer pra você a importância de você ter ofertas formatadas e prontas pra serem apresentadas nesse momento, cara. Quando você manda lá as fotos pra noiva escolher, você já pode mandar. A gente já falou outras vezes aqui. Por exemplo, uma diagramação de álbum já pronta pra que ela possa escolher, por exemplo, páginas a mais, ou que ela já avalie um álbum com acabamento diferente. Ou você pode mandar uma diagramação do álbum dos pais, que é uma coisa que também vende, que é legal. Mas, além disso tudo, você também pode fazer sugestões, cara. É hora de você perguntar pra noiva se ela tem algum ambiente pra decorar lá na casa. Os noivos sempre têm, cara. Eles acabaram de casar, eles estão se mudando, velho. Então, por que não perguntar se ela não quer decorar o quarto ou se ela tem um ambiente lá na sala, de repente, ou num corredor em que ela queira colocar alguma coisa que personalize a casa dela de verdade? Nada melhor pra personalizar a casa dela do que a própria história dela, mano. Então, por que não perguntar pra ela e dizer, de repente, pra ela, ô, me manda uma foto desse ambiente. E aí tu pega e tu sugere uma ampliação, cara. É assim que se faz venda, velho. É entregando solução. É você oferecendo pros noivos ou pro cliente que você tá atendendo uma solução pra um problema dele. E isso, cara, às vezes o fotógrafo erra muito nisso, cara. O fotógrafo, ele pensa, ah, mas eu fiz a foto aqui que tava lá no contrato, os clientes já gastaram comigo o tanto que eles podiam, então beleza, já tá feita a minha venda, vou captar um cliente novo. Não, cara. Esse cliente que você já captou, é muito mais barato você trabalhar pra fazer uma venda a mais pra ele do que você ter que prospectar um cliente novo e trabalhar toda uma venda nova. Claro, você tem que fazer as prospecções e a captação e o trabalho da venda nova, mas você precisa trabalhar o cliente que você já tem, cara. Esse cliente, ele espera que você ofereça soluções. Então, cara, tu imagina, alguém fechou contigo aí, de repente, um trabalho pra comprar fotos em DVD ou fotos só em arquivo digital. Cara, tu tem uma grande oportunidade de falar com essa pessoa na hora que você tá lá processando os arquivos, antes de entregar tudo, e fazer uma oferta, cara. Oferece o quadro pra decorar o ambiente. Se a pessoa fez um book, oferece a foto, sei lá, se é um book de família, a foto ali da família pra poder decorar o ambiente da casa, pra poder presentear a avó, pra poder presentear a madrinha, pra poder colocar lá no escritório, lá onde o pai trabalha, onde a mãe trabalha. Todos esses ambientes, as pessoas gostam de ter a fotografia decorando, porque a fotografia dá aquela lembrança, aquele lance maneiro de tu olhar pro momento que tu fotografou ali, tu relembrar. Cara, isso tem um valor gigantesco. Não julga as coisas, as vendas, ou tudo pelo contrato que tu já fechou. Para de julgar o gosto do cliente, cara. Oferece. Esse é o lance da venda, cara, da segunda etapa da estratégia comercial. Você precisa oferecer, cara. Você é o especialista, você tem que saber o que oferecer, por isso você precisa treinar, descobrir os produtos. E não é só chegar lá e dizer, ah, olha só, eu tenho esse álbum lindo aqui, de repente vocês querem, eu posso fazer pra você, se não, tudo bem. Não, cara. É demonstrar o que tem de valor naquilo ali. Por que é legal ter um álbum maior? Pô, porque as fotos ficam maiores, por que fica mais legal de tu consumir aquele conteúdo ali, por que o álbum fica mais limpo, ele fica menos poluído, ele fica mais gostoso de mostrar pras pessoas. Quando tu for contar a história, tu vai ter mais impacto. Tu tem que ter argumentos desse tipo, cara. Argumentos que façam a pessoa se encantar, desejar aquilo. Tipo, ah, essa fotografia aqui, você pode pegar um porta-retrato com a foto e presentear a avó. E quando você for lá, sempre vai estar essa foto lá na casa dela, por que foto ninguém bota fora. E a avó sempre vai mostrar pra todo mundo. E é lindo, porque é um presente personalizado, vale muito a pena. Cara, a hora de oferecer é antes de você entregar e depois que você fechou o contrato ali. Ali é o momento de você pegar e pá, e direto ao ponto. Pensa na função prática da fotografia, cara. Pra que que a fotografia serve? Ela serve pra encantar, pra guardar histórias, tudo isso, beleza. Mas ela também serve pra você ter ela pra mostrar. E às vezes se ela tá lá na internet, digital e tal, ela se perde num álbum e tu nunca mais volta a olhar pra ela, velho. Então, imprime, imprime, vende porta-retrato, vende quadro, vende acabamento diferente, vende fotoprodutos variados. Cara, cria produtos que sejam atrativos e que resolvam problemas e faça uma oferta valiosa, velho. Esse é o truque e esse é o grande segredo da segunda etapa da estratégia comercial. Você precisa ter uma estratégia de venda montada, discurso de venda bem afiado, produtos vendáveis ali, focados em solução pro cliente e com certeza, cara, isso aí vai fazer o teu negócio decolar, mano. Com certeza com isso tu vai conseguir um resultado bem legal aí, beleza? Essa é a reflexão de hoje aqui. Tá super alinhada com a nossa semana do fotógrafo e vendedor. Se você quer mais dicas, cara, lá na semana do fotógrafo e vendedor tá bem mais prático, bem mais dinâmico. Sabe que eu sou, eu falo um pouco demais, né? Mas lá, como a gente tem o vídeo editado pelo nosso querido Gobato, que tá aqui do meu lado, ele cortou muita coisa lá e deixou o vídeo bem dinâmico, então vale a pena você assistir. O Eduardo tá lá comigo e a gente tá passando muita, muita dica boa. Então, cara, não perde. Vai ficar no ar só essa semana. Domingo já vai sair do ar, velho. Então, se você não se inscreveu ainda, clica aí e vai lá que vai fazer, cara, triplicar as vendas do teu negócio. Essa é a promessa que a gente dá lá se você seguir a estratégia que a gente mostra. Pela primeira vez, na web, vai ter a estratégia de vitamina V totalmente aberta. Então, acessa, cara. O link tá escrito aqui na tela agora, ó, que maravilha, que milagre. O Gobato consegue colocar aqui. Mas ele tá também aí abaixo do episódio pra você clicar. E se você tá no Facebook, meu velho, esse vídeo vai ir pro Facebook no mesmo dia que ele vai ir pro YouTube. Por uma medida extraordinária do Fotologia pra você também poder acessar e ninguém perder a semana do Fotógrafo Vendedor. Tá aí o link também no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar dá uma olhada. vai lá que vai ser animal. Até perdi a voz de tanto falar nesse vídeo. Tá longo pra caramba. O Gobato vai se ferrar pra editar. Mas eu espero você na semana do Fotógrafo Vendedor. Não perca a oportunidade única. Se você tá vendo esse vídeo depois, mais longe, quer desculpa aí. De repente, mais pra frente, ano que vem, sei lá, a gente volta com alguma coisa parecida. Mas não deixe de consumir esse conteúdo. Esteja com a gente. Da minha parte era isso. Eu já falei demais. Até semana que vem. Tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri